Eu sei que no teu grupo, tu és a mais boa Mas também já me falaram que estás a namorar com o ar Vê bem, se não há outro jeito Ader na tua mãe, estás a querer faltar respeito Ai, como eras assim Ai, eu não te conheço assim Até fiquei triste quando ouvi Mas eu sou teu amigo, por isso estou aqui Ai, 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 ai Desabafa comigo Partirei a tua dor Que eu vou chorar contigo Ai, 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 ai Desabafa comigo Partirei a tua dor Que eu vou chorar contigo Tua vida agora é sair Conselho não queres ouvir Cuidado é da tua mãe Com ela, estás sempre a discutir Tua vida agora é sair Conselho não queres ouvir Com nada da tua mãe Com ela, estás sempre a discutir Ai, tu não és assim Ai, eu não te conheço assim Até fiquei triste quando ouvi Mas eu sou teu amigo, por isso estou aqui Ai, 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 ai Desabafa comigo Partirei a tua dor Que eu sou teu amor O tomato que eu vou chorar contigo Ai, 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 ai Desabafa comigo Partirei a tua dor Que eu vou chorar contigo Amor Amor